comigo e com os outros professores também que estão ministrando, que estão regendo, fazendo esses encontros, cursos que tem, porque teve uma liminar que foi, não sei como se diz em português, empetrada, requerida, enfim, para suspender todas as atividades culturais organizadas pelo, organizadas pela Secretaria de Cultura de São Paulo, da cidade de São Paulo, municipal, inclusive a da biblioteca, inclusive todos os cursos e o nosso também, ou seja, em princípio, pelo que sabemos, foi uma liminar concedida legalmente, obviamente, devido ao momento de preparação da campanha eleitoral, em que estamos, para a Prefeitura de São Paulo. Então, evidentemente, alguém pensou que as atividades culturais da Secretaria da Cultura poderiam influenciar ou, de alguma maneira, afetar o processo, a campanha eleitoral. Portanto, foi conseguida essa liminar e foram, estão suspensas temporariamente, não sei quanto tempo, obviamente, todas as atividades culturais da Secretaria da Cultura de São Paulo. Mas, para nós, digamos, não afeta, como também os outros cursos da Mário de Andrade, porque, obviamente, foi muito rápido, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, mas todo mundo vai continuar dando os cursos, só que, obviamente, obedecendo a liminar, a biblioteca e os outros órgãos da Secretaria não estão divulgando, não estão fazendo essa mediação, enfim, através do e-mail dos canais deles. Então, só não sei se vocês sabiam, né, mas acho, não sei se foi divulgado, mas, enfim, é por isso, de qualquer jeito, como falei, como a gente tinha todos os endereços de vocês, simplesmente o Leonardo mandou, então a gente vai continuar o nosso curso, é a nossa programação, então está tudo mantido e garantido. Até para não afetar o curso e os certificados, enfim, eu sei que tem algumas pessoas que fazem também, justamente porque precisam também, ou seja, como uma atividade de integração às atividades acadêmicas, então, não vai mudar nada, certo? Só que queria começar, então, dizendo isso. E, então, agora, chegando ao tema do nosso encontro, lembrando que essa, esse é o terceiro encontro do segundo módulo do nosso curso sobre Dante, né, que é, que pensou em oferecer uma abordagem entre as várias possíveis, obviamente, Dante é um universo, um mundo, então, sobre esse grande autor que, de quem, ano que vem, serão festejados os setecentos anos, serão festejados, não, comemorados, lembrados, digamos, setecentos anos da morte, mas é uma ocasião para lembrar da obra, da figura dele. Sim, é, certo? Alguém, alguém começou a fazer uma apresentação e aí me interrompeu a minha. Ah, é, tá? Ah, agora voltamos, certo? Agora, então, deixa eu voltar a minha aqui, tranquilo, são coisas, então, a gente, como está fazendo, estamos fazendo tudo, né, posso continuar falando, Leonardo? Sim, sim, sim. Certo, então, eu falei, terceiro encontro, terceira parte do segundo módulo, que o curso inteiro compõe de três modos, o primeiro, realmente, a parte, digamos, a relação, a contextualização de Dante no contexto político florentino italiano da época, essa segunda parte é, se propõe a apresentar uma trajetória, obviamente, sintética, apesar de ser três encontros, sobre a reflexão, a respeito do amor, a mudança, sobre a reflexão, a respeito do amor, a natureza filosófica do amor, teológica, poética, obviamente, na, em Dante, a partir da tradição em língua vulgar europeia, então, começamos vendo, vimos também, Arnaldo, os encontros que Dante faz, que ele lembra, né, na Divina Comédia, com outros poetas que o precederam, em cuja continuidade Dante se põe, né, Arnaldo Daniele, Arnaldo Daniele, e também a relação de amizade e contraste, enfim, muito complexa, que Dante, o Dante do começo, digamos, que agora vamos retomar, teve com outro grandíssimo poeta e amigo dele, o primo de minha amiz, que era Guido Cavalcanti, né, então, vimos rapidamente isso, lendo vários trichos de Dante, e hoje, para concluir essa parte, vamos focar sobre, eu intitulei Apoteose de Beatrice, Beatrice, sabemos que é, em princípio, seria essa mulher de branco no quadro pré-rafaelita que o Leonardo está mostrando para vocês, e mostraria um encontro de Dante, um dos três encontros que Dante teve com ela, obviamente, é uma reconstrução poética, essa daqui sempre seria Beatrice de branco, símbolo de pureza, saindo de uma igreja, que é Dante que observa sempre de falar, enfim, falar com ela, enfim, e Beatrice, a mulher amada por Dante, é eternizada na obra dele. Apoteose, o que quer dizer Apoteose? Começamos pelo nome, Apoteose é uma palavra grega que quer dizer apó, ou seja, junto de, junto de Deus, né, ou seja, é a divinização de alguma pessoa, nesse caso de uma mulher, né, uma mulher mais representativa, né, que todos conhecem, acho pelo menos de nome, da poesia italiana, sendo a mulher amada por Dante, também uma das mais famosas do mundo, acho, né, da literatura mundial. Tá, e vamos entrar direttamente no texto de Dante, então, Dante, para dizer que Beatrice Portinari, agora veremos algumas slides, é um personagem que existiu de verdade, não se sabe, foi filha de um famoso banheiro notável de Florença, Folco Portinari, veremos algumas coisas, não se sabe, na verdade, se foi ela, ou seja, provável, muito provavelmente sim, mas não se tem plena certeza que foi ela a mulher amada por Dante, mas de qualquer jeito, Dante, porque o próprio nome Beatrice, que é um nome identitário italiano, florentino, quer dizer, etimologicamente, aquela que leva, que traz a serenidade, a beatitude, a três vezes, três vezes, beata, né, são já pelo nome, a mulher, essa mulher musa amada por Dante, essa mulher anjo, que se transforma de um amor, terreno, concreto, que Dante diz que teve para ela, toda a obra dele está lá, e é muito convincente, né, para nos mostrar isso, e que se transformou depois, junto ao desenvolvimento da reflexão de Dante a respeito, em um anjo, uma mulher, sem deixar de ser mulher, que, digamos, instrumento divino, quase como se fosse um Cristo na Terra, e que consegue levar o homem amado, nesse caso Dante, mas Dante é um modelo de toda a humanidade, do amor, que poderia ser, vamos lembrar da lição de Cavalcanti, vocês lembram, né, aquele amor destruidor, louco, que Cavalcanti apresenta em sua maravilhosa poesia, e que Dante também compartilhou no começo, então, esse amor, que pode ser causa da perdição do homem, é ressignificado intelectualmente por Dante, através da figura de Beatrice. Beatrice se torna, como posso dizer, o cerne, o eixo central, o centro, realmente, de um projeto intelectual, sem deixar de ser mulher, porque Dante nunca renega, agora veremos também no paradiso, essa concretude, digamos, obviamente exposta de modo alegórico, né, mas muito forte do amor que ele teve por essa mulher. Então, Beatrice Portinari, filha de Folco, que casou com Simone de Bardi, existe até o contrato, não, existe um testamento, na verdade, um legado, do pai dela, que era um banqueiro, família muito rica, enfim, casou com Simone de Bardi, e morreu, se for essa daqui, com 23 anos, provavelmente durante o parto, né, como era muito comum. Então, Dante dedica a ela, ou seja, Dante e ela, na verdade, se conheciam, pelo que diz Dante, pelo que também o próprio Boccaccio, na biografia que ele escreve de Dante, a cena, né, mas nunca tiveram nada a não ser a saudação, o saluto. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes agora, obviamente, porque se trata, como eu disse, de apresentar uma abordagem das muitas possíveis, deve ser bastante sintética. Mas essa obra de Dante, chamada Vita Nova, escrita quando Dante é muito jovem, ou seja, ele tem menos, provavelmente foi escrita entre 1292 e 1293, coletando vários poemas, sonetos, ballatas, canções que Dante já tinha escrito, pensando na mulher amada, e que depois ele organizou em um texto, então, orgânico, uma novidade absoluta para a literatura em língua vulgar de toda a Europa, um gênero que não foi, que não responde exatamente a um gênero claro de entender, por exemplo, alguns de cunho biográfico, alguns dizem que é o primeiro romance, porque é claramente da literatura moderna, ou seja, escrita em língua vulgar, moderno nesse sentido. Mas não é, na verdade, um romance como a gente está acostumado a pensar na forma romance, obviamente. É um prosímetro, ou seja, uma mistura de prosa e poesia, em que Dante procede de uma forma organizada dessa maneira. Primeiro tem uma situação narrativa, discursiva, que Dante apresenta. Vamos ler essa parte em vermelho, bem pouquinho, por questões de tempo, mas todo o texto é organizado dessa forma. Primeiro a apresentação em prosa, perdão, da situação que depois ele vai apresentar em forma poética, nesse caso um soneto. E depois da parte em prosa, a parte de poesia, vai ter uma parte, uma ulterior parte em prosa, em que Dante faz literalmente a crítica literária, ou seja, a exegese, para ajudar na interpretação, demonstrando uma incrível capacidade de consciência literária, absolutamente nova a esse nível na literatura em língua vulgar, do texto e da situação, e do texto em prosa, em poesia, que ele apresenta. Por que se chama Vita Nuova? De forma sucinta, porque Dante, la vita in italiano da época, agora não mais, mas o português tem isso, novo, novo, também depende das versões, quer dizer tanto novo, nova, quanto renovar, ou quanto jovem, jovem. Então, Vita Nuova pode ser vida nova, no sentido renovada, renovada pelo amor, por Beatriz, ou vida jovem, ou e vida jovem, conforme o português. Então, em português dá para entender bem essa acepção do adjetivo novo, nova. Essa não é a primeira situação do texto, mas é o mais famoso, digamos, aquela parte que todos nós estudamos, lemos desde quase criança na escola, que representa, que primeiro apresenta, representa também, mas apresenta, a passagem de Beatriz, que só pelo ato de passar, espalha serenidade, paz, letícia, joia, felicidade, Dante não usa essa palavra, entre aspas, moderna como felicidade, mas é isso. Esse parece um anjo do céu, que inclusive provocando, como é um fenômeno, no sentido grego, ou seja, algo que se manifesta de uma forma tão cheia de letícia, que as pessoas, homens, óbvio, e mulheres, ou seja, a humanidade não pode, perde a palavra, mas perde a palavra pela serenidade que sente, e que a aproxima, obviamente, a Deus, ou seja, o contrário, digamos, do que poderia fazer um sentimento, lembrando de Cavalcanti, desmedido de amor, de sensualidade, que, no entanto, Dante prova, e que escreve, na Vita Nova, antes dessa parte, por uma mulher que deseja, um ente querido amado, e Dante disse, queste e più mirabili cose da lei procedono virtuosamente, onde eu, de forma que eu, pensando a ciò, volendo ripigliare lo stilo della sua lode, ou seja, du lauda, desculpa, du elogio, né, de querer, então, fazer a, lovar ela, propôs de dicere parole nelle quali eu desse entendere delle sue mirabili ed eccellenti operazioni, atenção por quê? Ela usa uma palavra forte, operazione, quer dizer, alguma ação, alguma coisa que a Beatriz somente com o ato de andar e de olhar o ato della vista, della visione é molto importante, ela produce, ela faz, ou seja, ela non è una musa meramente cantata por un uomo che ama, ela è ativa e, nella sua azione, ela, come Cristo, muitas volte foi feita questo paralelo con Cristo, diciamo, con Cristo, secondo, ovviamente, a visione cristale, ma, enfim, che permette la salvazione da humanità, então, ela opera, ou seja, não é mera musa passiva, digamos assim, de um cantor, a ciò que, não por coloro que a poter sensibilmente ver, mas, outros, sabiam de lei que as palavras que podem fazer entenderem, então, disse questo soneto, o qual começa tanto gentile, é um titulo que não é um titulo, é a primeira parte do soneto, tanto gentile, tanto onesta, pare la donna mia quando ela altrui saluta, con elingua de ventre, mando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare, ela si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta, e par che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracol mostrare, mostrasi, si piacente, a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore, che intender non la può chi non la prova, e par che dalle sue labbia si muova, un spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Io non vou ne acrescentar nada, vou ler direttamente Dante, perché questo soneto è si piano a intendere, per quello che è narrato e di Nancy, che non ha bisogno ad alcuna divisione, e però, lasciando lui, o se già, deixando il soneto, vou pra frente, perché ovviamente ele desenvolve, né, la vita nuova è composta per 44 composizioni, parte. o proprio Dante dice, io non so se voi, io li in italiano, ovviamente, ma, il dice, è così è così è facile di entendere dal punto di vista letteral, ovviamente, ma, anche per lo che significa, apesar, abro un piccolo parèntese e fecho immediatamente, che non ha tempo, di aver avuto, ovviamente, in numerosi, questo soneto più famoso della letteratura italiana, più interpretato, più cheio di nuanti e significati, di aver avuto molte interpretazioni, molte esegesi di questo soneto, ma, 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 si autodemostra, non precisa di alcuna divisione, di alcuna esplica ulteriori, lei dice questo soneto che è gentile, che è una qualità dell'alma che ama, che di honesta, di honra, lei aparece quando lei dà salute ai altri, al trui, o cioè a tutto il mondo, che le lingue non parlano e gli occhi e gli occhi non guardano per l'alma. E la andata, la procede di forma humilde, cheia di benignità, non so se si parla in portoguese, ma, di humanità, ovendo la admirazione che la desperta, ma, di forma humilde, e parece una cosa vinda del cielo para la terra para la manifestazione del milagre. E la aparece cheia di honra, piacente, è bella anche, ma è anche honrada, dignitosa, per l'alma, per l'alma, per l'alma, che passa pelo coração, passa attraverso l'alma, una sensazione di dolcezza, di dolcezza, oggi sto misturando molto l'alma, al corso, che non può essere entendita perché non approva, perché non experimenta. Lembrando che Dante dice che scrive per anche aiutare anche di entendere per l'alma, anche per sentire. Ossia, è preciso experimentare, ma è preciso anche riflettere e fare una avaliazione daquilo che si experimenta. E parece che si 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 muove va in direzione che a ver un spirito che doce e che di amor che dice che a alma suspire perché non non ha nada per dire sendo una obvia manifestazione da divinità. Veja che questo sonetto non cita la 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 di o è un sonetto assolutamente laico e non ha una carga di misticismo particolare non è místico è un sonetto che remette a Deus a partir do che ha di umano diciamo das cose melhores che tutti hanno dentro di si è che l'amore e la bellezza che di honra da mulher Beatrice ma tutta da mulher o todo ser humano ovviamente a mulher è elegita nel sentido nella poesia come 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 quella che opera esse milagre ma che toda mulher proporciona a humanità sem citar a palavra Deus a cosa che mai dice dar cielo interno miracolo mostrato podemos para frente Leonardo prossima slide sim e depois a Vita Nuova termina já preparando digamos anunciando a obra máxima de Dante ou seja a Divina Comédia portanto ela foi escrita em Florencia Vita Nova mas Dante parece porque não temos provas a não ser o que o próprio Dante disse que ele já estava pensando nessa obra organica digamos e essa summa do conhecimento medieval que é a Divina Comédia porque ele diz última parte da Vita Nuova eu espero de dizer de lei quello que mai não foi detto de alcuna eu espero e vou anunciar de dizer dela com a Divina Comédia especialmente com o Paradiso aquilo que nunca foi dito de alguma outra mulher antes dela e e poi piace a colui que estire de la cortesia que la minha anima se ne possa agire a vedere la glória de sua donna cioè de quella benedita Beatrice etc ou seja e depois que Deus me conceda aí também eu não cito a palavra Deus que o senhor da cortesia então Deus é Deus como não sabemos mas também é um grande senhor desse conjunto de regras della poesia que vem da poesia troubadoresca regida pelo sistema da cortesia que é o próprio Deus ou seja Dante porque também acho pessoalmente acho uma das razões pelas quais ele ainda nos toca tanto mexe ainda é porque ele consegue claro também é uma invenção poética filosófica né ou seja intelectual mas ele consegue ele não renega o lado também de vida hedonista digamos apesar de ele ter como dizer de prazer terreno apesar de ele ter que fazer nesse caminho de salvação que é a divina comédia obviamente uma 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 um itinerário que do inferno leva ao paradiso essa chiesa de Santa Margherita de Cerchi no centro de Florença na verdade é muito onde tem a casa de Dante na verdade está nessa ruina do lado é uma igrejinha pequenininha onde o mito diz que está sepultada é a pietra tombale de Beatrice na verdade isso é um falso histórico digamos porque inclusive ela estando casada com Simone de Bardi no caso deveria estar enterrada na capela da família Bardi em Santa Rocha mas tudo bem aqui tem uma pedra lembrando dela e com o tempo esse lugar se tornou meta de turismo ou seja foi uma coisa meio espontânea as pessoas vão lá e deixam bilhetinhos pequenos cartinhas como acontece com Julieta em Verona Julieta o balcão de Julieta não é Julieta mas Julieta é mais isso acontecia desde os anos 20 e 30 ou talvez até antes Beatrice é muito recente porque eu sou de lá de Florença sempre ia uma sempre dava um jeito enfim é lá no pleno centro então e não tinha uma coisa dos últimos anos esse hospedal de Santa Maria Nova onde tem a universidade onde inclusive eu fiz a minha faculdade atrás que é um hospital com formas renascentistas maneiristas mas que foi fundado na Idade Média pelo Folco Portinário um hospital público que ainda funciona acoplado à faculdade de medicina que não é mais ali ou seja tem alguns cursos mas é um hospital eu até fiz uma pequena cirurgia quando eu era menina de apendicite e atrás tem a faculdade de letras e de arquitetura algumas partes somente que depois eles se espalharam mais podemos para frente agora vamos chegar a estamos nos tempos Purgatório Canto 30 onde Dante finalmente encontra Beatrice eu não vou obviamente retomar muitas coisas por questões de tempo mas lembramos que Dante já passou pelo inferno estamos no final do Purgatório o guia dele é Virgílio Virgílio a um certo ponto a essa altura ele some porque ele some de repente porque ele não pode entrar no paradiso e o guia de Dante aparece e é Beatrice ou seja Beatrice tomo no lugar que Beatrice morreu e está no paradiso então diz Dante eu vi di já no cominciar del giorno a parte oriental tutta rosada e l'altro ciel di bel sereno adorno e la faccia del sol nasce l'ombrata si che per temperanza di vapori l'occhio la sostenia lunga fiata così dentro una nuvola di fiori una nuvola di fiori perdão che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e fuori sovracandi dove cinta d'uliva donna mapparve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva e lo spirito mio che già con tanto tempo era stato che alla sua presenza non era di stupor tremando affranto senza degli occhi su degli occhi aver più conoscenza per occulta virtù che da lei mosse d'antico amor scusate sentì la gran potenza tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già avea trafitto prima che o fuor di poerizia fosse volsimi alla sinistra col respitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto per dicere a Virgilio men che dramma di sangue mi è rimaso che non tremi conosco i segni dell'antica fiamma ma Virgilio scusate un po' d'acqua perché è molto secco ma Virgilio non avea lasciato i scemi di sé Virgilio dolcissimo pate Virgilio a cui per mia salute diemi né quantunque perdeo l'antica madre valse alle guance nette di rugiada che lacrimando non tornasse altre Dante perché Virgilio se ne vada non piangere ancora che piangerti con per altra spada non voglio fare una traduzione inclusive io ti ho collocato non penso che alcun stag veste un testo in portugese uma mulher dentro d'una nuvem de flores cheia de flores sobre um véu branco e um manto vermelho de fiamma viva agora ele eu falei para vocês que ele se liberou digamos nessa viagem ele está se liberando do amor sensual mas na verdade ele ainda e até no paraíso faz isso faz alusões direto com a concretude da paixão tipo la fiamma que também é uma cor de Nossa Senhora então já existe na verdade no repertório cristão toda essa possibilidade digamos só que não se usaria digamos e Dante inova nisso o meu espírito espírito um pouquinho mais rápido que já não estava mais acostumado à presença dela sente começa a tremar desculpa não preciso ler perdão Leonardo começa a tremer e sente mais que por como ele vê ele sente o poder do amor e sente o poder da virtu né de Beatriz a alta virtu que já tinha ou seja o poder de Beatriz que tinha me atingido antes que Ford de Poeriz fosse ou seja antes quando eu era jovem alusão direta à vida nova e me virei para a esquerda para Virgílio como a criança faz com a mamãe né é outra alusão muito concreta né de vida cotidiana familiar afetiva porque está com medo né e para perguntar a Virgílio como ele costumava fazer mas Virgílio tinha sumido porque Virgílio desaparece de repente e Dante lembra dele com palavras muito cheias de ternuras dolcíssimo padre que me deu a saúde né tá e diz também uma frase ah sim desculpa e cita uma frase maravilhosa da Enea conosco o segno da Antica Fiamma Dante que é uma frase que é didone didone um verso didone quando conhece Enea ela se apaixona imediatamente por ele desculpa agnosco ai não lembro ai vestigia antico e flam não me ricordo perdão deveria rever mas é um verso famosíssimo de Virgílio porque Dante reconhece pela chama que ele sente que aquela é Beatrice e aí pela única vez em toda a Divina Comédia aparece o nome de Dante chamado por Beatrice e ela diz Dante como já Virgílio foi embora mas não por essa razão não chore ainda não chore ainda porque você vai ter que chorar mais pra frente ainda vai ter que chorar porque e podemos passar para o próximo slide que não vou ler vou só Leonardo porque sempre no canto 30 e no canto 31 desculpa Beatrice faz um submete Dante a um verdadeiro tribunal né Beatrice que Beatrice que desceu do céu onde ela está para ajudar Dante que ela já ou tinha visto quando ele estava lá no inferno nem antes de entrar no inferno perdido na selva escura então ela decide em nome do amor que eles sentiram amor para Deus e que também deve ser justamente porque para Deus deve ser também comum a toda humanidade ela decide de ajudá-lo ela intercede junto a Deus junto a Nossa Senhora a Deus então só que assim agora só que ele se vocês lembram ele tinha se perdido na selva escura por pigrizia é e aí ela dá uma bela de uma bronca no Dante e eu não vou ler todo canto se não não temos tempo me dou conta do material é muito 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 mas me interessa mostrar para vocês essa tercina così la madre al filho par superba come la par via me é sempre essa relação também de entre mãe e filho Dante é como se fosse o filho de Beatrice porque Beatrice é um guia como a mãe era é para a criança é mas uma mãe que ele amou de verdade antes que desejou na vida nova obviamente não lemos mas tá cheio por exemplo depois que Beatrice morre porque tem também o Dante conta quando Beatrice morre tem sonhos por exemplo Dante conta sonhos terríveis quase mórbidos que ele teve lembrando que Beatrice o anjo aparece fazendo Dante comer o coração de Beatrice enfim tanto é que o romantismo amou muitíssimo a vida nova vamos para a próxima slide não sei se vocês estou colocando muitas coisas então essa é uma ilustração de Doré sempre do gravurista francês que apresenta Beatrice na nuvola que aparece nas nuvens de flores pode para frente Leonardo a próxima sim sempre o canto a continuação desse encontro com Beatrice depois ela vai ficar no paradiso inteiro acho que eu coloquei porque sempre há mas não tem muito tempo sempre há referências a essa realidade concreta de Dante as últimas as últimas tercine Beatrice continua dando bronca em Dante Dante chora desmaia Dante faz todas essa passa por todo esse repertório de até muito emotivo né que ele já tinha dado prova no inferno ou seja ele não é indiferente aquilo que ele vivencia lembrando que Dante é o autor mas é anche também um personagem da Divina Comédia e aí quando ele é vergonhando quali fanciulli vergonhando sempre essa referência a ser criança como as crianças que devem ser educadas cheias de vergonha caladas com os olhos que a terra estão se escoltando e se reconhecendo e repetindo tal me estabilha então eu estava como uma criança que sente vergonha porque Beatrice fez essa sabatina deu essa sabatina o Dante calado olha com os olhos para o chão ouvindo se reconhecendo no exemplo eu estava assim e aí acontece que Dante tem que passar por uma sorte uma espécie de batizado ou seja ele tem que passar por uma espécie de batizado porque ele tem que entrar nesse rio do esquecimento um rio purgatorial que permite a entrada através da redenção como um batismo faz a Dante permite poder continuar no paradiso e não é pelasmosi Beatrice é pelasmosi Matelda então eu vou le terzine Poi quando o cor virtude for rendemmi a dona que eu trovava sopra me vede e dizia tiemmi tiemmi tratto ma vea nel fiume infi la gola e tirandosi me dietro se ingiva sovresso l'acqua lieve come scola si come scola esta dona é Matelda que é uma alma de uma mulher non identificada mas que chamada de Matelda Matilde alguns consideram Matilde de Canossa mas não se sabe que é representa uma dona de absoluta beleza não é Beatrice de absoluta beleza e de absoluta beleza na gestualidade nos modos que representa a alma antes do pecado original então esse digamos batizado de Dante eu chamo de batizado não é como se porque é dentro de um rio que está lá e que ele tem que entrar pelas mãos dessa mulher absolutamente tolhida de pecado original para depois poder continuar o trajeto no paraíso junto guiado por Beatrice e então ele lembra que ele encontrou sozinha num canto anteriores 27 me parece não lembro bem mas que ele e Virgílio encontram sozinha ele vê essa mulher em cima de Dante de qualquer jeito essa concretude do contato também muito forte sopra me vidi e ela dizia me segure me segure tiemmi tiemmi se diz ainda hoje em italiano muito toscano ele me levou ele tinha me levado no rio até o pescoço e tirando-se me dietro e carregando me carregando atrás dela ela andava pairando sobre água ou seja Matelda é através de Matelda mas notem por favor eu coloquei fiz uma escolha obviamente uma seleção de tercine todas para ler simplesmente porque queria mostrar para vocês como é forte também de qualquer jeito mesmo não sendo Beatrice mesmo estando no purgatório quase entrando no paraíso como é forte ainda a referência à corporalidade à concretude né ela está sendo batizada mas é um batizado esse verbo tiemmi me segure me aperte é muito forte bom Leonardo e essa é uma outra gravura de Doré que mostra que apresenta Matelda essa alma sem picado original que que leva Dante né no rio o batizado podemos para frente aí já nós encaminhamos para a conclusão tá aí estamos já no paradiso então no final do paradiso na verdade paraíso tem paraíso tem 33 cantos mas no 31 bom claro acontece tantas coisas no paradiso que não temos tempo para ver obviamente mas Dante uma vez que se emendou através desse batizado digamos desse batismo perdão não é um batismo ele pode seguir seu trajeto junto com Beatriz que com muita paciência de vez em quando dando ainda algumas bronquinhas faz com ele e no canto 31 Beatriz sorri para ele essa é importante essa terzina porque vou remetendo a um texto do Borges que o Borges que todos conhecemos e gostamos enfim escreveu sobre esse esse canto mas qual é o terzina Dante diz così orai e quella se lontana come pareia sorriso e guardò me pois tornou a eterna fontana assim eu rezei e aquela ou seja Beatriz já longe de mim remota porque eles estão quase chegando ao império ou seja onde está Deus que na verdade está no império em todo lugar Deus não se pode ver mas antes Beatriz volta naquele momento ao lugar no paraíso de onde ela saiu que é la candida rosa vocês veem esse torvelinho se eu posso usar essa palavra esse círculo dos beatos que estão centralizados como digamos focados no ponto central que é o só mas é Deus obviamente que é o império e Deus permeia tudo e é pura luz e nesse momento Dante já fez todo o trajeto ele já está digamos emendado mas ainda falta dois cantos muito importantes ele ainda vê uma última vez perto dele digamos Beatriz que sorri para ele perdão olha para ele e volta a eterna fonte de felicidade de paz de beatitude que é la candida rosa Dio então tomando essa terzina como referência sim esse soneto não vamos ler Leonardo não dá tempo talvez a gente lê eu coloquei no final porque é tão maravilhoso um soneto de uma vida nova em que ele já não seja essa situação de Beatriz deixando ele de repente para voltar junto de Deus mas esse texto eu queria terminar com esse lendo algumas linhas desse texto de Borges nove ensaios dantescos em que Borges como grande ele faz uma interpretação muito muito pessoal muito eu mandei né Leonardo escaneado o texto desculpando sim desculpa eu tenho aqui o xerox porque antigamente obviamente a gente podia sair eu xerocava tudo de qualquer jeito eu fazia la postila completa de tudo mas como não dá pra sair muito aí eu tenho eu tenho tudo na verdade eu tenho que fazer um trabalho de copia e cola bom aí o Borges ele faz uma interpretação muito pessoal muito poética às vezes um pouquinho que você pode não concordar mas de qualquer jeito genial muito muito interessante de algumas partes da Divina Comédia e nesse nove saggi danteschi nesse último saggio eu tenho em espanhol mas obviamente existem portugueses em todas as leis ele se intitula La última sorrisa de Beatriz e ele praticamente Borges diz lembrando da tercina que lemos que segundo ele há um amparado também ele faz um histórico digamos de algumas de alguns comentários clássicos a partir de algumas interpretações comentários interpretações que tem muitíssimas obviamente de Dante então amparado nisso segundo ele ele interpreta essa cena como uma cena assim em que Dante tolhido da presença de Beatriz que morreu com 23 anos Beatriz se for ela nasceu em 1266 ou seja ela era um ano mais jovem que Dante ou seja coitada de Dante então eles eram jovens no mesmo momento digamos então e ela havia morrido há muito tempo então Dante tolhido dessa sim claro ele não viveu como a gente pensa imagina esse amor sensualmente ou seja sensualmente na imaginação sim mas concretar ou seja não fez sexo desculpa a expressão com ela ou nem sequer deu um beijo não é nada mais na verdade ele amava ela e vocês lembram de o soneto tanto gentil e tanto onesta pare ele está com saudade como imensa falta de Beatriz de ver Beatriz del sorriso de Beatriz de la vista de Beatriz portanto ele imagina ele edificou segundo diz Borges eu suspecho que Dante edificou o melhor livro que a literatura ha alcançado para intercalar alguns encontros com a irrecuperable Beatriz como Beatriz morreu a única maneira de Dante poder ainda privar da presença dela de uma presença sim então que na verdade é tão concreta como todo amor que ele teve por ela é criando uma obra poética é no meu entender é realmente a visão de um grande poeta que também criou uma grande obra operou poeticamente criando uma grande obra poética literária ele diz que continuando eu vou pular umas coisas perdão porque aqui não se vê ah sim tá sim no final ele diz imaginou aquela cena final que a gente leu a terceira e a tercina per Dante Dante lhe resta como a diosa mas também como uma mulher anelada sim como se fosse então a mulher lhe apoteose junto de Deus divinizada mas também como a mulher que ele desejou e ainda deseja e o Borges cita a tercina o dona in cui a minha esperança e que sofriste per a minha saúde e inferno lasciar le teu vestige continua depois citando direttamente desculpa era na pagina anterior ah sim e o texto diz então così orai e que ela se lontana como parea sorriso e riguardou mi poi se tornou a eterna fontana então Borges cita esattamente esse trecho essa parte do canto trigésimo primeiro do paradiso e continua porque obviamente escolhi só uma tercina mas continua assim e terminando Borges diz Beatriz então lo mira um instante e sonri essa tercina que a gente leva para luego volverse alla eterna fuente de luz aí ele cita Francesco de Santis que é um grande histórico da literatura italiana como o que interpreta e diz Borges retengamos un hecho incontrovertible perdão que non ci ve un solo hecho humilissimo humildissimo la escena ha sido imaginada por Dante para nosotros es muy real a gente consegue ver Beatriz que está lá de repente sorri deixa Dante volta para Candida Rosa mas para él lo fue menos porque él recría continuamente eso na propia imaginação no propio coração dar ausente para siempre de Beatriz porque Beatriz de cualquier jeito morreu embora esteja perto de Deus mas ela no está com Dante Sol Sol e quizá humilhado imaginou la escena para imaginar que estaba con ella desdichadamente perdón se no no vejo para él felizmente para los siglos que lo leerían la consciencia de que el encuentro era imaginario deformó la visión de ahí las circunstancias atroces tanto mas infernales claro está por ocurrir en el pírio la desaparición de Beatriz o seja para Borges este momento digamos para dizer como Dante também não cessa digamos de nos instigar leituras diferentes este momento que é de alcance finalmente de Deus de emendamento de Dante de paz na verdade remete a um trauma na verdade a gente poderia usar essa palavra que foi a morte de Beatriz ficar sem Beatriz e que ele recria uma obra maior obra prima da literatura medieval e uma das maiores da humanidade para reviver isso poeticamente mas como a obra também tem que ter um significado de redenção sempre dentro de uma ótica cristã tomística escolástica no paradiso ou seja ele não pode viver esse amor senão na própria recriação poética portanto segundo Borges não deixa de ter um lado infernal ele usa essa palavra né ou seja estamos perto de Deus no paradiso então eu agradeço muito pela atenção espero não ter corrido demais ter sido clara enfim a intenção era então como falei sintetizar alguns obviamente muitas coisas se sacrificam né de vamos dizer de leitura de numa tendo que ser mais sintético mas espero que tenham gostado e por favor podem intervir fazer perguntas e podemos continuar falando um pouquinho obrigado obrigada muito obrigada muito obrigada pelos comentários agradecimentos muito obrigada 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 bom professora enquanto o pessoal vai pensando nas perguntas sim eu vou só lembrar todos opa opa as votos né gente lembrar todo mundo né quem ainda não comentou o nome pode comentar e tão logo eu conseguir já coloco lá no nosso canal aula de hoje também e se por um acaso alguém perdeu as anteriores pode acessar que tá tudo lá certo obrigada Leonardo uma tradução sim então sim obrigada então tradução da Vita Nova então existe uma tradução antiga também eu devo ainda pra vocês não esqueci não uma atualização da bibliografia né sobre Dante de Dante no Brasil não esqueci não é que a gente nossa muita coisa pra fazer como todo mundo sabe né enfim mas não esqueci não então tem sim uma tradução antiga e ter algumas partes traduzidas não sei se vocês conhecem esse livro do Décio Pinhatari que se intitula o amor jovem se não estou enganada eu iria colocar na bibliografia mas enfim é um livrinho delicioso delicioso que é uma escolha uma seleção de textos de se não estou enganada agora de Shakespeare de autores de alguns são quatro três quatro se não estou enganada quando na fase juvenil deles quando o amor quando tem o frescor do amor quando o amor ainda é novo na vida nova e tem uma seleção de textos de trechos da vida nova tem outro tem outra tradução mais recente mas eu retrato do amor quando é jovem isso obrigada Leonardo sim retrato eu amo esse livro um livrinho pequeno eu não tenho esse livro tinha xerocado porque está fora de catálogo enfim na verdade devo dizer que nem faz tempo que não procuro de vez em quando procuro pelos cebos assim agora faz tempo a gente se acostuma um pouco com o que a gente tem né mas pode ser que realmente se ache ainda e que eu saiba não foi reeditado eu tinha uma cópia e tem umas páginas abusas por aqui então eu preciso ainda ver me parece que tem uma outra tradução mais recente não lembro mas não lembro não quero exatamente tem uma de um padre na verdade tem a obra inteira de Dante se não estou enganada é uma edição dos anos 50 que foi traduzida por um padre foi traduzida por um padre e tem tudo mas é uma de tudo do Dante mas é muito antiga é muito assim como posso dizer só que obviamente é ótima né é ótimo que tenha mas não não lembro nem o nome do padre na minha na tese inclusive dois meses atrás um aluno meu defendeu uma tese sobre Dante e também comparecia mas não lembro mas vai estar na bibliografia que eu devo para vocês sim e vocês obviamente acho que Beatrice obrigada Felipe Beatrice o nome também vocês todo mundo conhece Beatrice é uma das que acha mulheres mais famosas do mundo obviamente graças a Dante eu vou falar uma coisa para vocês sabe que quando eu era adolescente a gente estudava muito imagina eu estudei no liceu clássico Dante a gente bom sim mas assim obviamente como a gente ao mesmo tempo era uma mulher enfim moderna a gente como a gente tinha uns poréns porque obviamente essa figura da mulher que é cantada bom está cheio na poesia de todo mundo enfim de todas as culturas mas digamos aí depois você vê por exemplo a comparação clássica de Beatrice e a mulher de Petrarca Laura Laura é uma mulher muito mais digamos de carne e osso do que Beatrice por incrível que pareça só que também foi mulher amada por Petrarca que morreu com quem Petrarca obviamente não foi consumado concretamente não sei se porque uma coisa imaginada pode ser muito concreta então é muito mais concreta na verdade mas enfim Petrarca no Cançoniere há muito mais essa sensualidade domina então Laura apesar de ser a musa enfim é mais quase real que Beatrice 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 nos aparecia bastante remota realmente aí depois quando você você descobre mais sobre Beatrice aí começa a fantasiar né quanto mais você lê a obra de Dante ela não porque digo isso porque como mulher às vezes aparece essas figuras parecem muito lontane né mas na verdade se a gente nossa sim de fato morreram jovens não temos aquelas representações os quadros são todos realmente frutos do mito de Dante da fantasia de certas épocas não existem retratos de Beatrice que eu saiba se não iluminuras obviamente mas antes da época moderna porque para a Felice são românticos pré-românticos simbolistas enfim então a gente também fatica a imaginársela dá um certo trabalho imaginar aí porque Dante inclusive quando ele nunca descreve Beatrice não dá enquanto Petrarca dá algumas coisas que corresponde a um certo padrão digamos poético mas Beatrice sim óbvio é piaxente é bela beleza mas não se sabe se era alta baixa bolura enfim então Dante não faz não tem nada com relação a isso então a gente que como é muito levado pela imaginação pensa Beatrice por exemplo aquele a primeira imagem que o Leonardo mostrou aquela as três mulheres que andam e aquilo é Dante com a mão no coração no ponte que é ponte Santa Trina de Florença e uma mulher Beatrice é aquela que está no meio é uma aquela direita dela é toda dada digamos assim né nossa tudo bem que Beatrice não faz isso mas as mulheres não podiam sair sozinhas então é uma interpretação de como poderia ter sido um encontro que nunca houve porque Dante conheceu Beatrice com nove anos a revi uma vez com dezoito ou seja já vi o Beatrice três voltas e depois ela ou duas agora estou uma dúvida enfim mas de fato as mulheres na época não podiam sair muito então aquilo é uma reconstrução obviamente agora se a gente imaginar eu lembro a gente falava com os colegas de escola nossa essa Beatrice olha as amigas da Beatrice mas óbvia porque a escola a formação também tem essas coisas também muito a gente brinca um pouquinho com aquilo que estuda que usa tantas horas tanto tempo está certo acho ou seja para também tirar um pouquinho uma aura de sacralidade que às vezes pode ter não é mas uma coisa vou falar aquela canção bom famosíssima a mais famosa do Brasil Menina de Ipanema segundo alguns é uma é de fato é uma revisitação de de esse soneto tanto gentil e tanto honesta pare a dona minha quando ele luta obviamente mudando o momento mudando mudando a cidade né mudando mas um pouquinho o Vinicius que era um poeta que era uma pessoa de grande erudição e de cultura eu acho que faz sentido que ele tenha lembrado desse soneto de Dante porque não agora olha quem sabe existem textos sobre isso mas eu não digo nada não sei é tem no Byron sim certo e também sonete o Cavalcante Guinicelli esse motivo da mulher que passa e que dispensa a saudação é um motivo digamos quase prototípico digamos assim de uma certa como posso dizer ressignificação do amor da natureza do amor na literatura moderna ou seja em língua vulgar é verdade então tem também os poetas provenciais enfim sim o Marcelo ele fez uma pergunta aqui a Beatriz do Paraíso seria um exemplo de que Dante não abandonou a concretude do amor é sim pode também ser segundo Borges um pouco tá bom que é uma lembrança dolorosa sim pode ser ó no último canto do Paradiso no 33º por exemplo ou seja quando o momento que Dante está mais próximo de Deus sendo que Deus não se é pura luz permeia tudo na verdade não se pode pegar tener usando a palavra muito concreta que Dante usa para Matelda né então ele por exemplo mistura no Paradiso ele usa que seria o momento mais sublime desse caminho né e sobretudo quando ele chega a Deus né ele usa ainda com essa esse repertório linguístico misturando o registro sublime com o registro de palavras plebeia ou seja porque a gente não tocou muito nisso porque alguém até sugeriu mas isso daria um outro encontro outro curso que podemos fazer mais pra frente a questão da língua em Dante óbvio né o padre da língua italiana a gente obviamente falou assim assinou mas não falamos mas um dos grandes enfim das características da língua poética de Dante por exemplo muito diferente da de Petrarca é que ele porque a língua dele também mantém um caráter experimental de alguma coisa que se forja enquanto está fazendo lembrando Arnaut Daniel se vocês lembram o melhor fabbro do falar materno ou seja esse lado quase pratico da língua que o Rives ou o Ferreiro batte e molda e forja lapida aí uma das características da língua poética dele é que a língua ele usa a língua com tamanha domínio e tamanha criatividade e também uma fase anterior obviamente de amadurecimento da língua que ele mistura os registros mistura ou seja a gente pensa no paraíso ele está no paraíso todos já são beatos tem Deus tem os santos vale de la Ries San Francisco ele usa ainda tem situações ainda de caráter plebél muito concreto até baixo digamos e usa palavras ou expressões desse registro não tem problema e não tem textos maravilhosos por exemplo a Auer já falou disso para dizer um grandíssimo mas muitos outros obviamente não tem problema em fazer isso então no meu entender é de muitos obviamente não é uma ideia minha original mas sim porque não sim a Beatriz é do paraíso pode ser também aquela é a mesma que ele ou seja as duas não se excluem só que tem que ter uma transformação porque se não lembrando que Dante é um homem da idade média é um cristão é formado na filosofia racionalista escolástica no tomismo então se não não poderia ter uma salvação pelo menos por exemplo Petrarca de fato o cansoniere que é maravilhoso não se conclui digamos não aponta para um fechamento não fecha a questão não fecha para Petrarca digamos o que não deixa a obra menos orgânica menos completa obviamente mas não se resolve essa questão do desejo digamos sensual que era para uma mulher era pela glória poética enfim se podem podem-se ter paixões por muitas coisas também mas que existem então digamos Dante mostra uma solução que é poética humana ele junta consegue manter unido o inferno e o paradiso Petrarca deixa aberta a questão por certos aspectos talvez seja a gente possa entendê-lo digamos até mais digamos de uma certa maneira mas eu só chamo a atenção de vocês por exemplo como a idade média os três maiores autores da idade média da antepetrarca Boccaccio os três tem uma característica da idade média da vida da reflexão literária intelectual da idade média eles tem obras orgânicas e completas tem sistemas digamos a Divina Comédia é uma obra desse tipo o Cançoniere é anche o de Cameroun são projetos que juntam todos de forma como a Suma a Suma Tecnológica de Santo Maso enfim é uma é muito presente isso na na idade média e é também um legado da classicidade com que apesar tipo o Cançoniere não digamos não oferece uma uma verdadeira solução para essa questão do amor carnal mas é um projeto orgânico uma Suma de la vida de Petrarca planejada pensada conduzida segundo uma ordem apesar de ele eleger um estilo que pode ser muito diferente enfim mas é a Divina Comédia e também o maravilhoso de Cameroun de Boccaccio então a gente tem também que pensar digamos ligando aquela maneira de fazer cultura da época né que depois obviamente na Renascença já é muito diferente por exemplo a modernidade muda muito por isso por exemplo Beatriz às vezes pode aparecer como Beatriz uma figura própria da idade média né mas ela está contextualizando por exemplo esse texto do Borges você pode não concordar obviamente mas deixa uma possibilidade de leitura né diferente então esses autores não deixam é até Beatriz então graças então está cheia de novos significados possíveis também aqueles que a gente dá né dependendo das nossas leituras pessoais sim seria muito bom vamos ver se a gente consegue fazer eu acho é agora vamos ver como fica essa questão da da Mário de Andrade enfim da Secretaria da Cultura mas isso não impede obviamente também pela USP ou de outra maneira enfim mas eu gosto muito inclusive quero deixar aqui o meu o meu agradecimento para Mário de Andrade para todas as entidades culturais ligados enfim essas entidades que fazem um esforço hercúleo né para manter uma programação em dia para digamos continuar operante né para utilizar lembrar da palavra de Dante então acho muito produtivo muito bonito essa interação entre Mário de Andrade USP outros centros culturais enfim espero que continue tá bom então vamos encerrar e lembrando que sem ser essa semana essa sexta na próxima na outra é aí vamos o terceiro módulo que é foca três cantos digamos né Leonardo deixa lembrar deixa se eu lembro bem Pala e Francesca lhe encontre infernale não me pare Pala e Francesca Ulisse e o Golino exato ecco mamma mia tipo a gente vai retomar umas coisas que a gente disse né também tipo sobre o amor Francesca então Ulisse Ulisse merave depois a gente vê um balanço o que todos temos dependendo dos circunstâncias um canto preferido só que muda constantemente porque alguns são tão lindos que é difícil escolher veremos um personagem alguns personagens né certo então só para a gente encerrar aqui eu lembro a todos e todas que no dia 11 de setembro nós iniciamos então o terceiro módulo que vai ser dia 11 de setembro 25 de setembro e aí nós concluímos no dia 9 de outubro né e a aula estará lá no nosso canal do youtube e com a conclusão desse segundo módulo eu também envio para vocês os slides tá obrigada Leonardo obrigada a todas a todos muito obrigada é sempre um prazer vê-las vê-los e falarmos juntos certo obrigada boa noite grazie buona noite buonasera buonanotte a todos adesso buonanotte sì grazie 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 mille grazie grazie grazie